Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Ouá Eu só menti pra não sofrer Ouá Eu só liguei pra te dizer Que estou morrendo de saudade de você Ouá Eu só menti pra não sofrer Ouá Eu só liguei pra te dizer Estou morrendo de saudade de você Ouá Ouá Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo Tudo mudou Tão de repente Você sempre gostou Do meu ombro amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Não é fácil resistir Dói demais em mim Você é o que eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado Desculpe Eu preciso de você Vem amor Vem Escria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor Vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo o nosso amor Vem amor Vem esfria a cabeça, não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso rio, vivendo nosso amor Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo? Tudo mudou, tão de repente Você sempre gostou do meu ombro amigo Você chega e fica calada, tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir, dói demais em mim Você é o que eu mais preciso, eu não posso te perder Se eu fiz algo errado, desculpe, eu preciso de você Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso rio, vivendo nosso amor Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso rio, vivendo nosso amor Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando um amor termina Quando um amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se feche outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme, de ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar do peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme, de ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Vou esquecer de você De você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite, todo dia Me matando pouco a pouco Covardia que me deixa quase louco Como arrancar de mim Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de amar Como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Só foi e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de amar Como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Só foi e me deixa agora Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sa foi e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Você vai ouvir E esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje caiu Hoje cai do meu olhar Seu adeus doendo assim Parecendo um beijo Seu nome Saudade responde E ela não está aqui Tá difícil esquecer E uma lágrima de dor A lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar Saudade responde Saudade responde E ela não está aqui Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudade responde E ela não está aqui Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perder-te Imaginei Então sozinho Eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda A esquecer A minha dor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem O que vais partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz À noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perder-te Imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda A esquecer A minha dor Ouvir bem És o meu amor Ouve 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 bem És o meu amor Quando Fico Longe de Você Fico Te Olhando Sem Coragem Pra Dizer Quando Você Chega De Mancinho Faz O Carinho Que Me Faz Perder O Tom Sou Louco Pelo Mel Da Sua Boca Menina Linda Você Tem Um Jeito Bom Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Oh Mério E Seus Teclados Quando Fico Longe de Você Bote A Saudade Com Vontade De Te Ver Quando Eu Estou Perto De Você Fico Te Olhando Sem Coragem Pra Dizer Quando Você Chega De Mancinho Faz O Carinho Que Me Faz Perder O Tom Sou Louco Pelo Mel Da Sua Boca Menina Linda Você Tem Um Jeito Bom Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Amor Eu Vim Aqui Pra Te Dizer Que Estou Apaixonado Por Você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Vou dar amor, carro e porta Sou boiadeiro, violeiro, apaixonado Vou dar carinho pra que fique do meu lado Fazer de tudo pra acender uma paixão Chego na festa, encontro os amigos Tomo uísque pra escutar o coração Quero dizer não, é muito fácil Tem que ser gostosa pra cair no meu laço Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu dou um trato e chego bonitão Eu tô no meio, é festa de pião Eu ouço o grito da mulherada Eu estou pronto para mais uma missão Não mexo com mulher acompanhada Sou bom de papo, não dou mal em não Sou manso e muito bravo Tem que ser gostosa pra cair no meu laço Eu vou laçar, eu vou laçar Eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Eu vou laçar, eu vou laçar, eu vou laçar A gostosona que perto de mim passa E vou amar, vou amar, vou amar Vou dar de tudo que ela precisar Meu boi bebeu gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Meu boi bebeu gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba No meu tempo de moço Gabiroba Brinquei de cair no poço Gabiroba Me lembro com alegria Gabiroba Como hoje fosse o dia Gabiroba Já tomei banho de rio Gabiroba Já toquei descões-cões Gabiroba Foi lá que me surgiu Gabiroba A primeira namorada Gabiroba O Malberto e seus cegados Meu boi bebeu gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Meu boi bebeu Gabiroba lá no bebedouro Gabiroba Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Em noite de lua Gabiroba Eu posso ver a rua Gabiroba O maior sonho de um homem Gabiroba É ter a mulher sua Gabiroba Falei com o pai dela Gabiroba O velho virou uma fera Gabiroba Gabiroba Meu boi bebeu Gabiroba lá no bebedouro Gabiroba no chapéu caiu Gabiroba Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Meu boi bebeu Gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba A flor nasce no chão Gabiroba O amor no coração Gabiroba E a mão na sua mão Gabiroba Quando a chuva cai no chão Gabiroba Fica verde a plantação Gabiroba O céu fica cinzento Gabiroba E aumenta o mantimento Gabiroba Meu boi bebeu Gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Meu boi bebeu Gabiroba lá no bebedouro Gabiroba, meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor, apanhou Gabiroba Eu quero teu amor Gabiroba Como a abelha tem a flor Gabiroba E fazer de tua cama Gabiroba No lugar que tu me ama Gabiroba A noite fica linda Gabiroba Quando o céu tá estrelado Gabiroba As meninas da minha rua Gabiroba Já estão de namorado Gabiroba Robério e seus teclados Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho dos teus olhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Meus dois ações Limba Limba Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Meus dois ações Conquistar Conquistar você Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija Eu deliro Me entrego Eu quero te amor Eu quero te amar Linda 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 Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Quero toda noite Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz A meia luz Meus dois ações Gosto Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Meus dois ações Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Meus dois ações Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Meus dois ações Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço Que ficou na lembrança Que ficou na lembrança Você foi A mulher mais linda Que conheci Que conheci A mulher mais linda Mas você se foi No jornal Me perdoa Me perdoa Eu só sei te amar demais Me perdoa Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço Me perdoa E ficou na lembrança Você foi Você foi pra minha mulher Eu só sei te amar Eu só sei te amar demais Escreva uma carta Põe anúncio no jornal Me perdoa Você foi o mais lindo dos casos Eu só sei te amar Eu só sei te amar demais Me perdoa Eu só sei te amar demais Eu só sei te amar demais Eu só sei te amar o nome Eu só sei te amar Não sei te amar Você foi o mais lindo dos casos Mas você o menos vai O destino fez com que a gente se encontrasse Foi lindo seu olhar no meu, foi gostoso te beijar Não esqueça o seu momento dos abraços Você sempre ao meu lado Sempre a me amar Você é pra mim o sonho mais bonito O meu melhor abrigo, minha estrela da manhã Você é pra mim, companheira Amiga verdadeira, o meu talismã Não tá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada, meu amor Meu amor gostoso de madrugada Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão, eu e você, nossa vida Minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada O destino fez com que a gente se encontrasse Que lindo seu olhar Que lindo seu olhar Que lindo seu olhar do meu Foi gostoso te beijar Não esqueça um só momento Dos abraços Você sempre ao meu lado Sempre a me amar Você é meu amor gostoso de madrugada Você é meu Amado Você é meu meu amor Você é meu sonho, meu sonho mais bonito O meu melhor abrigo Estrela da manhã Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Amiga verdadeira O meu talismã Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada Minha estrada Fim de semana de novo Tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito, subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito, subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, tá todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, tá todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Uma agarrada, um beija, beija, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Uma agarrada, um beija, beija, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora que é de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Uma agarrada, um beija, beija, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Um tá com sono e o outro tá cansado Sanfoneiro, puxa o fole, bota o povo pra dançar É nesse vole-vole que eu vou me acabar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura o sanfoneiro, não deixa o forró parar O bailão tá animado, tem mulher, menina, moça Ninguém vai ficar parado, não é lá Gosto com coxa, safadeza, tá gostosa No meio do salão, o forró tá pegando o forró Minha maior animação Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar É arrasta pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai vendo forró no chininho Ninguém para de dançar É arrasta pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai vendo forró no chininho Ninguém para de dançar Segura a tampa, cavaleiro Esse forró é Roberto e seus teclados Ao vivo Uh! Sanfoneiro, puxa o fole Bota o povo pra dançar É nesse bole, bole que eu vou me acabar Vou lançar a noite inteira Até um dia clarear Segura o sanfoneiro Não deixa o forró parar O bailão tá animado Tem mulher, menina, moça Ninguém vai ficar parado No relato, já não curte A safadeza tá gostosa No meio do salão O forró tá pegando fogo Na maior animação Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada Começa a se assanhar É arrasta, pega o salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai vendo forró no xim Ninguém para de dançar É arrasta, pega o salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai vendo forró no xim E ninguém para de dançar Não vai vendo forró no xim Amigo, vou te confessar Tô pra enlouquecer Tô bebendo todas pra tentar esquecer A mulher mais cruel que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro Só compra fiado Não cuida da casa Só pensa em viagens E todo o dinheiro que ganho é pra ela Eu chego em casa de madrugada E eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia Quanto mais ela pisa, aumenta a paixão Preciso dar um jeito a convencer meu peito A não sofrer por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Mandinga, promessa Na missa até acende vela Mas desistir Mas desistir não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão por ela Romério e seus teclados Amigo, vou te confessar Tô pra enlouquecer Tô bebendo todas pra tentar esquecer A mulher mais cruel que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro Só compra fiado Não cuida da casa Só pensa em viagens E todo o dinheiro que ganho é pra ela Só chego em casa de madrugada E eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia Quanto mais ela pisa Aumenta a paixão Preciso dar um jeito a convencer meu peito A não sofrer por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Mandinga, promessa Na missa Até acende vela Mas desistir Não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão por ela Preciso dar um jeito A convencer meu peito A não sofrer por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Mandinga, promessa Na missa Até acende vela Mas desistir Não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão por ela Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta E não quer chamar Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta E não quer chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Oh, fere os seus teclados Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Ró, éreo e seus teclados Eu quero me casar, não sei se me convém Casar com mulher gorda, mulher gorda não convém Não me convém, não me convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero amanhecer esmagado por ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém Casar com mulher magra, mulher magra não convém Não me convém, não me convém, eu não quero arrebentar as costelas de ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém, casar com mulher baixa, mulher baixa não convém Não me convém, não me convém, eu não quero tomar sopa na cabeça de ninguém Não me convém, não me convém, eu não quero tomar sopa na cabeça de ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém, casar com mulher alta, mulher alta não convém Não me convém, não me convém, eu não quero virar chaveirinho de ninguém Não me convém, não me convém, eu não quero virar chaveirinho de ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém Casar com mulher loira, mulher loira não convém Não me convém, não me convém Eu não quero comprar tinta pro cabelo de ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero comprar tinta pro cabelo de ninguém Eu quero me casar, não sei se me convém Casar com pagodeira, pagodeira não convém Não me convém, não me convém Eu não quero que ela pegue na timba de ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero que ela pegue na timba de ninguém Eu quero me casar, vocês me convém Casar com mulher pobre, mulher pobre não convém Não me convém, não me convém Eu não quero sustentar os parentes de ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero sustentar os parentes de ninguém Eu quero me casar, vocês me convém Casar com mulher rica, mulher rica me convém Só me convém, só me convém Eu quero estourar a fortuna que ela tem Só me convém, só me convém Eu quero estourar a fortuna que ela tem Eu quero me casar, vocês me convêm Casar com mulher virgem, mulher virgem não convém Não me convém, não me convém Eu não quero ensinar sacanagem pra ninguém Não me convém, não me convém Eu não quero ensinar sacanagem pra ninguém Eu quero me casar, vocês me convêm Casar com travesti, travesti não me convém Não me convém, não me convém Porque na hora do bom eu vou ter que dar também Não me convém, não me convém Porque na hora do bom eu vou ter que dar também Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Toda vez que eu chego no salão Pra tomar quietão e me divertir E me perco no meio da multidão Eu tô doidão, vou explodir E quando vejo a mulherada Toda assanhada perto de mim O desejo sufoca meu coração Eu vou passando a mão E quem olha pra mim Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Puxa amigo, aqui dentro tá gostoso Eu não sou bom Quero ficar Quero ficar agarradinho com você Você vai ver Eu vou te amar Mulher comigo tem que ser muito gostosa Muito fogosa Muito fogosa Tem que me dar Me dá um beijo e um abraço no escuro Se não quiser um beijo seu eu vou roubar Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem Quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem, quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem, venha pra cá meu bem Venha pra cá e entre nesse vai e vem Quero roubar meu bem, quero roubar meu bem Quero roubar um beijo seu que me faz bem Venha pra cá meu bem, venha pra cá meu bem Me lembro como fosse ontem que eu te conheci Você estava tão bonita e eu não te esqueci Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo e que gamou em mim Não sei por onde você andas, tudo acabou Ficou gravado no meu peito as marcas desse amor Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor que o tempo só desfez Vem, vem matar minha saudade Vem, vem que eu te amo de verdade Vem, vem que eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Me lembro como fosse ontem que eu te conheci Você estava tão bonita e eu não te esqueci Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo e que gamou em mim Não sei por onde você andas, tudo acabou Ficou gravado no meu peito as marcas desse amor Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor que o tempo só desfez Vem, vem matar minha saudade Vem, vem que eu te amo de verdade Vem, vem que eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sua nova bota, bato a mão e bato o pé Tô muito bem no meio da mulherada Camisa suada, tá gostoso, arrasta pé Eu nunca vi tanto rabo de saia Tô no meio da gandaia, aqui só tem filé Eu vou com tudo arrumar uma paixão A tristeza vai embora, hoje fico no bailão Tenho certeza, não posso ficar sozinho Eu preciso de um carinho, mulher é bicho bom A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sua nova bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Aqui o sistema é bruto, aqui o sistema é bruto A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem, só tem filé Gasto a sua nova bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou Tudo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você se vestiu Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não posso mais ficar aqui a te esperar A saudade me machuca tanto eu só sei te amar O tempo passa, chamo por você E você não vem Eu vou vivendo nessa ilusão sem você aqui Minha vida foi um desespero ao te ver partir O tempo passa, chamo por você E você não vem E você não vem E você não vem Como eu queria ter você aqui Amor Você é tudo que eu sonhei pra mim Você sabe que eu te amo Que eu não vivo mais sozinho Eu não posso mais ficar aqui a te esperar A saudade me machuca tanto eu só sei te amar O tempo passa, chamo por você E você não vem 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 Eu vou vivendo nessa ilusão sem você aqui Minha vida foi um desespero ao te ver partir Minha vida foi um desespero ao te ver partir O tempo passa, chamo por você E você não vem 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 Como eu queria ter você aqui Amor Você é tudo que eu sonhei pra mim Você sabe que eu te amo Que eu não vivo mais sozinho Que eu não vivo mais sozinho Que eu não vivo mais sozinho Música E você não vem Música Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Se sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 O que é isso? 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 O que é isso?